Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DECOR, conseguiu tirar de circulação quatro indivíduos que estavam de posse de entorpecentes. Os guerreiros receberam informações. As denúncias davam conta de que indivíduos estavam distribuindo drogas em Parnamirim dentro de um veículo. Em um determinado ponto, durante as diligências, os guerreiros conseguiram perceber o veículo informado na denúncia. Foi realizado o acompanhamento. Quando os indivíduos que estavam dentro do carro tentaram entrar em um condomínio, nas imagens que você consegue perceber agora, que foi cedida para a nossa equipe de reportagem, a gente consegue perceber o exato momento em que a equipe da DECOR conseguiu agir e tirar de circulação esses três meliantes. Dentro do carro foi encontrada uma pequena poção de maconha e foi questionado se eles tinham conhecimento de que existiam mais drogas na região. Um deles informou que dentro do condomínio tinha mais entorpecente. Os guerreiros realizaram as buscas e dentro do apartamento foi localizado mais de 100 quilos de maconha, balanças de precisão e também alguns objetos que considera-se como tráfico de drogas. Na hora em que os indivíduos estavam saindo para a delegacia porque foi dado voz de prisão a eles, também foi informado que existia um outro homem em um estacionamento de um supermercado na Avenida Ayrton Senna. O mesmo estava de posse de um quilo de craque. Os policiais foram até lá, localizaram o indivíduo e conseguiram apreender o entorpecente. Todo o material foi encaminhado até a delegacia especializada em investigação e combate ao crime organizado, a DECOR, e agora os indivíduos vão ficar à disposição da justiça.